Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, cançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, cançar, pular, que hoje vai rolar Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, da mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso Que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en fiela Danza Kuduro, na mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza A fecha duro, balanza que es una locura Morena, vem a meu lado Ninguém va a ficar parado Quiero perder, cheque duro Balanza que es una locura Morena, vem a meu lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro, oi, 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 oi Seja morena o loira Vem balanzar Kuduro, oi, 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 oi La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança Pular Até o som Até o som E a gata Me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança Pular Que hoje vai rolar O Gustavo Lima E você Se você me ouvir Vou querer te pegar E depois Namorar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança Pular Até o som Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dança Pular Que hoje vai rolar O Gustavo Lima E você Gustavo Lima E você Que hora é que eu? Gata, me liga mais tarde Tem balada Gata, me liga mais tarde Quero curtir com você Na madrugada Dança Pular Até o som Gata, me liga mais tarde Tem balada Tem balada Ooooooooh Ooooooooh Mehmet kardeşim Maçınada mısın? Ne Mehmet Ağmen de konuşmak istiyorum Teşekkür ederim Takım Oynamaya çalıştık Güzel oldu Amin Tüm Galatasaraylı Kardeşime Teşekkür ederim En büyük Galatasaray Teşekkür ederim Tüm Galatasaray